Oi gente boa, hoje eu vou dar início a uma série de vídeos que eu queria trazer pra vocês havia um bom tempo O especial de promoções da Elma Chips De figurinhas avulsas A carrinhos colecionáveis E aos mais variados modelos de Tazos Eu já fui inclusive membro do clube Cheetos com direito até a carteirinha Nós recebíamos periodicamente jornais que traziam muitas entrevistas, piadas e até descontos em alguns estabelecimentos Pois é, foram muitas as promoções já lançadas pela Elma Chips E já encontramos os mais diversos brindes nas embalagens de salgadinhos Se o seu pai disser que você nunca dá ouvidos a ele, dê Se sua mãe disser para você não tirar os olhos da lição, obedeça Quando seu tio disser para você dobrar a língua, dobre Chegou o sustopartes, a nova mania da Elma Chips Tem partes do corpo de borracha e brilha sustos Figurinhas que brilham no escuro Já nos pacotes grandes de Cheetos, Doritos, Lays e no novo Ruffles Churrasco Mas na década de 1980 e em parte dos anos 90 O grande barato mesmo era colecionar figurinhas Essa é a turma do Snoop na Copa do Mundo Olha a turma do Snoop! Ela já está em todos os pacotinhos Elma Chips São 36 figurinhas adesivas para você colar onde quiser E quem achar o vale-brinde, ganha camisetas iguais a essas Entre na torcida do Snoop Colecione a turma do Snoop Em todos os salgadinhos Elma Chips E eu vou mostrar aqui para vocês Todos os detalhes de alguns dos álbuns promocionais que marcaram essas décadas No episódio de hoje, vamos falar sobre a coleção Chipsauros Que começou com este álbum aqui Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta Como você acha que começou o meu fascínio pelos dinossauros? Opção A Com o álbum Chipsauros da Elma Chips Opção B Com o álbum Dinossauros do Chocolate Surpresa Opção C Com o filme Jurassic Park Opção D Nenhuma das alternativas anteriores Escreva sua resposta agora mesmo nos comentários No final do vídeo, veremos se você acertou Música 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 Fomos apresentados ao mundo dos Chipsauros Por meio do álbum de figurinhas Nas primeiras páginas, encontramos todos os Chipsauros Cada um desses personagens tinha seu corpo mesclado com algum salgadinho da Elma Chips Podemos então dizer que eram dinossauros híbridos Música Na sequência tem início as páginas destinadas às figurinhas À esquerda, ao alto, temos o nome do dinossauro Suas características físicas E a figurinha que o representa Mais abaixo, uma história sobre os hábitos da criatura Com base em estudos científicos Também é mostrado o local em que viveu E seu tamanho comparado ao homem Ao fim da página, temos o Chipsauro correspondente A imagem do salgadinho que o originou E duas figurinhas em situações divertidas Bom, ou ao menos deveriam ter duas figurinhas aqui, né? Música 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 Reparem nessa figurinha do fandangossauro Música Música Reparem nessa figurinha do fandangossauro Ela diz, achou! Isso me levou a crer piamente que se tratava do vale-brinde que dava direito ao grande prêmio da coleção, um boneco do Chitosauro. Depois da emoção, a decepção. Era só mais uma figurinha. O vale-brinde era diferente. Na contracapa, um resumo sobre a principal teoria que explicaria a extinção dos dinossauros, de acordo com os cientistas, a de que um meteoro atingiu a Terra. Mais abaixo, a bibliografia e a ficha técnica. Mas afinal, como nasceu o meu fascínio por dinossauros? A resposta correta é a opção D. Isso mesmo! Numa visita à biblioteca da escola, eu li um livro que falava sobre a teoria do meteoro, que teria atingido a Terra e causado a extinção dos dinossauros. Isso me deixou bastante impressionado e pensativo por vários dias. Não demorou muito, surgiu a coleção dos Chipsauros. E em 1993, tivemos a coleção Dinossauros do Chocolate Surpresa. E também o filme Jurassic Park. Não necessariamente nessa ordem. E então é isso, gente boa! Eu espero que tenham gostado do vídeo. E se vocês acham que os Chipsauros ficaram só nesse álbum, vocês estão prehistoricamente enganados. Essa aventura continua no próximo episódio. Até lá! Tchau! 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 Tchau!